TV Itajubá Entrevistas, oferecimento Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem Olá, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular Que bom ter vocês por aqui mais uma vez Pra gente iniciar o nosso Itajubá Entrevistas de hoje Muito obrigada pela companhia de vocês Que bom ter vocês por aqui Bom, pra que a gente possa levar essas informações mais distantes Informação de qualidade, informações verídicas em tempos de fake news Compartilhe este programa Pra que a gente possa conversar sempre com bases Bases informativas e verdadeiras O nosso programa Itajubá Entrevistas de hoje É um bate-papo político com o deputado estadual Ulisses Gomes do Partido dos Trabalhadores Ele vai conversar conosco sobre a CPI dos furafilas Essa CPI que ele mesmo é o autor desse requerimento Bom, antes que a gente entre basicamente e propriamente dito no assunto Vamos entender um pouquinho o que é uma CPI Bom, a gente ouve nas mídias, nos jornais, a todo momento E em outra hora a gente está sempre ouvindo também sobre CPI CPI de alguma coisa, CPI disso, CPI daquilo É um organismo de investigação e de apuração de denúncias Que visa proteger a coletividade Ou seja, no caso, os interesses da população brasileira Quem conduz uma CPI é o poder legislativo Ou seja, são deputados federais, deputados estaduais ou vereadores Que transformam a própria... Ou não, os culpados e as suas penas Bem, como eu havia dito aí no começo do nosso programa A nossa conversa é sobre a CPI dos furafilas Nós vamos entender o que é exatamente essa CPI dos furafilas Antes de seguirmos, eu queria avisar e deixar claro aqui Que o deputado Ulisses Gomes vai entrar aqui com a gente também Para fazer aquele bate-papo político E também nos falar melhor, mais claro, sobre a CPI dos furafilas Bem, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais Acabou de criar essa CPI na tarde de quinta-feira do dia 11 de março Para investigar a denúncia de que o secretário de saúde do governo Zema Do estado de Minas Gerais e mais 500 servidores da pasta Furaram a fila da vacinação da Covid-19 Sendo que muitos deles trabalham em regime home office Nas seguranças de suas casas O deputado Ulisses Gomes é o autor desse requerimento Que criou a comissão parlamentar de inquérito Que está sendo chamado de CPI dos furafilas por este motivo E atraindo aí a atenção de toda a mídia do país Ele ainda coloca aqui nas suas falas as seguintes coisas É inadmissível que qualquer ser humano se julgue acima de outro E tire o direito à vacina alguém com maior prioridade Como idosos ou pessoas com comorbidades Se uma pessoa fura a fila da vacina Ela assume o risco de matar E os demais que deixaram de ser vacinados E podem contrair essa doença Que já levou mais de 20 mil mineiros e mineiras para o túmulo Fecha aspas Afirmou o deputado sumineiro Deputado Ulisses Gomes Essa história deve ser apurada E se for mesmo o caso Se der aí uma positiva O culpado deve ser punido Ou melhor, os culpados devem ser punidos Ele ainda completou Em conversa nós perguntamos ao deputado Ulisses Gomes Ele sendo o autor dessa proposta Como essas denúncias chegaram até ele E qual é a função dessa comissão Ele respondeu que Primeiramente eles receberam essa denúncia De que os servidores da Secretaria de Saúde E o próprio secretário da pasta Haviam furado a fila Imediatamente após a confirmação Da seriedade das denúncias Ele requeriu uma comissão parlamentar De inquérito, a CPI Para investigar e coibir a prática Disse ainda que colheu assinaturas Necessárias para a abertura dessa CPI Eram necessárias 26 assinaturas Porém, 39 deputados assinaram Entendendo assim a importância do assunto E na mesma semana O requerimento foi já recebido Pelo presidente Agostinho Patrus Que instalou a comissão Em princípio, acreditava Que era apenas 500 pessoas Furando essa fila da vacinação Porém, no decorrer da investigação Já apareceram mais de 800 nomes E hoje ultrapassa a marca De 1.800 nomes Aparecendo com indícios De terem furado a fila da vacinação Da Covid-19 Por enquanto, eles sabem apenas o nome Mas eles querem saber quem são os envolvidos Se tem mais envolvidos também E diz ainda que a intenção Não é expor as pessoas E sim julgar de forma certa De forma correta Para que essas pessoas possam realmente pagar Pelos seus erros, pelos seus atos E também para coibir Para que outros governadores De outros estados Também possam ter coragem De fazer a mesma coisa Se caso nesses estados Também apareçam indícios Desta forma Perguntado ao deputado Ulisses Gomes Qual era o tempo O prazo para a CPI Apresentar o seu relatório Ele respondeu que o prazo É de 120 dias Podendo ser prorrogado Por mais 60 dias Bem, baseados Nessa informação Repassado pelos assessores Do escritório do deputado Ulisses Gomes Vocês vão ficar agora Antes da gente iniciar A nossa conversa com o deputado Com um vídeo Que está circulando aí Por meio da internet E também no jornal O Tempo De uma servidora Que conseguiu filmar Em uma empresa de ônibus Em Belo Horizonte Cenas no mínimo Muito estranhas Sobre essa vacinação Vocês vão ficar com o vídeo E após o deputado Vai entrar comentando Esse mesmo vídeo Of course Em BeloRIS E aí Eu acho que Schích As minutia Se assim осmarag Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quando esse grupo de risco for vacinado, ou seja, quando a gente passar de 75 milhões de pessoas desse grupo, as empresas que adquirirem essas vacinas disponibilizarão 50% para o SUS e 50% ela poderá, dentro dos critérios que ela adotar e implementar. Como hoje não está regulamentado isso, essas vacinas não tem procedência, essas vacinas não passaram pelo Ministério da Saúde a essa grave denúncia de problema na importação, problema no Ministério da Saúde que tem que ser averiguado e um privilégio muito grande de poderosos empresários, inclusive políticos que apareceram na denúncia e que foram vacinados. São dezenas e dezenas de pessoas que, segundo a denúncia, compraram vacina por 600 reais e, de forma totalmente imoral, ilegal e de privilégio de alguns, vacinaram, como você viu na denúncia, empresários, familiares e até mesmo crianças. É muito grave e é lamentável a gente ver isso no país, ver que empresários que tem condição, deveriam dar exemplo, assim como políticos, tem que dar o exemplo, explorando e aproveitando de condições privilegiadas que têm ou financeiras ou financeiras ou de poder para vacinar, para se vacinar e vacinar os seus. Então é lamentável, o país que passa por um caos, o país que infelizmente já supera mais de 300 mil pessoas e perderam as vidas, as suas vidas. Hoje, dia 26, até dados de ontem, mais de 6 mil pessoas no Brasil na fila de espera por leito de UTI em Minas Gerais. Nós temos quase 2 mil pessoas na fila de espera, cerca de 1.250 na fila de espera para atendimento ambulatorial, é o primeiro atendimento de Covid, mais de 700 por leito de UTI. Na nossa região não é diferente, nós não estamos encontrando leito e a gente vê o Estado dando o mau exemplo, a gente vê empresários dando o mau exemplo e o papel nosso agora é de cobrar, fiscalizar, denunciar, verificar, punir severamente essas pessoas para dar o exemplo. E, sobretudo, nos unirmos em uma ação conjunta de combate à pandemia, na busca de mais vacina, vacina para todos. E o exemplo que tanto o Estado deve dar, quanto cada município deve dar. Na nossa cidade, aqui em Itajubá, a gente está vendo a dificuldade de acesso à informação. Os vereadores estão requerendo, cito aqui o vereador Pedro Gama, que está requerendo informações da lista de vacinados para acompanhar a ação na cidade e não consegue informação. Para ter essa transparência, né? Buscando transparência, os vereadores apresentaram o projeto de lei, os vereadores do mandato coletivo, através da Andressa, o vereador Marquinhos Beré, projeto de lei para ter acesso à informação, para ter controle às vacinações. Então, neste momento, a gente precisa que aqueles que têm controle sobre isso sejam rígidos, mas também transparentes, para que a sociedade possa acompanhar. Eu tenho divulgado, na medida do possível, que há tanta informação, né, Adri? Mas, além dessas denúncias, além de mostrar o que a gente está fazendo, mas também esperança daquilo que a gente promove de ação concreta na vida das pessoas e, neste momento, a escala de vacinação, a chegada de vacina. Volto a dizer, hoje é dia 26. Na semana passada, Minas Gerais recebeu o oitavo lote de vacinas com 540 mil vacinas no início da semana e previa-se vacinação de 75 a 79 anos. Já está distribuindo isso para o Estado, isso na segunda-feira passada. De sexta para sábado, no início da semana, no final de semana passada, o Estado recebeu o nono lote com mais 509 mil, foi 540, depois 509, depois 540 mil vacinas. Este nono lote, que chegou no sábado de manhã, já distribuído nos municípios durante toda essa semana para vacinar pessoas de 71 a 75 anos e, hoje, já chegou no centro de distribuição o décimo lote com mais 475 mil vacinas que será distribuído neste final de semana e vai chegar nos municípios para vacinar de 65 a 69 anos. Então, as pessoas têm que ter essa perspectiva, dessa esperança. Olha, eu vou poder vacinar, o meu pai, o meu pai, a minha família vai poder vacinar daqui 10 dias, daqui 15 dias e a gente vai acompanhando isso, para a gente dar esperança mesmo concreta para as pessoas terem uma perspectiva de sair desse caos, poder a gente começar a pensar como superar este grave momento que a gente está vivendo. Sim, pegando carona no que o senhor disse, é tão importante. A gente vê muito agora nossos principais canais, formas de debater vários assuntos, como esse também, da pandemia, assuntos de pertinência à pandemia, são os canais da nossa rede social. E ali a gente vê várias pessoas ali debatendo e muitas com posicionamento, assim, muito triste até, por conta de a gente ouvir falas do tipo Ah, poxa, eu não vou usar máscara porque não adianta nada. Alguns líderes políticos ou pessoas de influência, influenciando outras pessoas muito mal, porque o que a gente tem agora de proteção, o que a gente tem de certo, de estudo embasado, de eficácia, é realmente esses procedimentos. É quando chegar a nossa vez a vacina, independente de estar vacinado ou não, é a gente estar fazendo todo o protocolo de medida de segurança, que a gente já está cansado de saber que é a nossa máscara, que é ruim de usar mesmo, mas é o que a gente tem de fazer. É estar sempre ali com o nosso gel, com o nosso sabonete, quando é possível. Enfim, é a gente falar e dar bons exemplos. É essa forma que a gente vai conseguir combater tudo isso. E a importância que a gente percebe da CPI, dos furafilas, que o senhor é autor dessa CPI, a gente vê outro muito bom exemplo, porque a gente consegue entender que cada um, como o senhor disse, vai ter o direito de receber a vacina. É claro que no Brasil nós estamos um pouco, sim. Com certeza, todo mundo vai ser vacinado de acordo com o calendário, todo mundo vai exercer esse direito de ser vacinado. a CPI dos furafilas é uma das medidas para que a gente possa ter certeza disso. E com certeza, o direito de sua autoria vai inibir, com certeza vai ter um impacto muito importante, porque com certeza vai inibir outras más ações. Esse é o objetivo também. Óbvio, a gente quer chegar ao final da CPI o quanto antes, para apresentar essas irregularidades, punir, mas principalmente o que você falou, dar exemplo e inibir aqueles que estão praticando este, nesse caso, estes crimes contra a vida das pessoas. Porque agora, mais do que nunca, nós estamos falando da vida das pessoas. Quando você seleciona, quando você privilegia no Estado alguns, estes nós temos que lembrar, sem dúvida nenhuma, está sendo escolhido, privilegiado em detrimento da vida de outros. E nós estamos perdendo mais de duas mil vidas, chegando a passar o dia de três mil vidas, mas a média diária está em mais de mil vidas por dia. Então, toda vez que acontece uma situação dessa, você pega alguns fingindo que estão vacinando, tirando a vida daquela pessoa que estava com a expectativa de poder ser vacinada. Um servidor que é vacinado na frente de outro. Empresários que compram vacinas desviadas, e a gente tem que descobrir um estado de desvio, você está cometendo um crime, um crime, em todos os sentidos deles, de desvio, de roubo, mas, sobretudo, você está matando pessoas. Quando você vai, um governante, como nós temos no país, que orienta as pessoas a começar falando que é uma gripezinha, e começa dizendo que não faz aglomeração, começa a dar maus exemplos, ele está matando pessoas. Quando diz que não vai se vacinar, que se vacinar, vira jacaré. E hoje nós estamos vendo que a melhor ação é vacina. Estados Unidos deu exemplo disso, claro, claro. Quando trocou um presidente da república, um que era contra a vacinação, contra a medida, e hoje, Estados Unidos, que chegou a ter mais de 3 mil mortes, hoje tem uma média super baixa, porque já vacinou. Tinha uma meta de vacinar nos primeiros 100 dias de governo, milhões de cidadãos, conseguiu vacinar em 60 dias, porque houve uma mobilização enorme. E no Brasil nós precisamos fazer isso. Respeito, infelizmente, a gente tem, obviamente, quem não acredita nisso, mas a gente não pode fazer destes poucos, o exemplo para a absoluta maioria. Hoje, mais de 80% da população quer se vacinar, deve se vacinar, precisa de vacinar, e nós precisamos nos unir para cobrar do poder público, para cobrar do governo federal, cobrar do governo do estado, que ofereça o maior número de vacinas para que a gente possa vacinar, ser vacinado todos nós. Então, esse é o nosso compromisso. Drica, queria parabenizar você por essa iniciativa, agradecer pelo convite, para que a gente pudesse expor o que está acontecendo. Queria poder estar falando de coisas, e temos coisas positivas para as nossas ações, tanto na cidade como na região, que nós estamos falando, mas esse momento requer da gente esse compromisso de nos debruçarmos sobre essa denúncia para poder corrigir esses erros que o estado cometeu, penalizando aqueles que cometeram as irregularidades, separando e oferecendo à sociedade mineira exatamente aqueles que foram corretamente vacinados, mas dizendo quem errou, unindo eles, mas com o objetivo de também cobrar do governo aquilo que o governo não fez, mas parar de olhar para trás e olhar para frente para dizer, vamos corrigir aqui para frente. Se o governador não deu o exemplo correto, seja conduzindo o estado, nas ações que deixou de fazer no combate à pandemia, seja, até ter que entrar nessa questão das empresas dele, que estavam abertas durante esse período, as lojas, nós denunciamos também, que estavam usando de uma questão de uma outra empresa para poder manter o seu comércio e a gente precisa ter uma regra que vale para todos, se o grande pode ficar aberto, o pequeno também poderia, porque o nosso comerciante, o nosso empresário não está aguentando. Então, nós precisamos ter medidas que dê condições, se nós chegamos nesse momento, e aí não adianta a gente querer culpar, agora é só achar o culpado. Importante para penalizá-lo, mas nessa hora, diria que a gente não tivesse chegado nesse cálculo. Mas já que, infelizmente, existe essa realidade, onde existe um colapso no sistema de saúde, nós temos que ter uma paralisação. Mas a gente sabe que nem todos podem correr. E aí a mão do estado, a presença do estado, ela é fundamental, para ajudar as pessoas que não têm renda, seja no auxílio emergencial ou no auxílio que o estado possa ajudar, seja no comércio para garantir renda, seja em medidas que a gente adotou de indicação de lei, requerimento do estado que o estado acolheu, de não cortar, por exemplo, o serviço de água, de abastecimento de água e luz das pessoas que não estão pagando neste momento. Então, tem outras medidas, já que não temos outra alternativa. Enquanto não tem vacina para todos, nós temos que, como você disse, garantir o máximo de isolamento e distanciamento social, nós temos que garantir as regras sanitárias de uso de máscara quando a pessoa ou tem que se locomover ou tem que trabalhar, nós temos que garantir o uso de álcool em gel e, para isso, o serviço de abastecimento de energia e água não pode ser portado das pessoas. E também de assistência àquelas que não têm condições de sobreviver neste momento. Então, tudo isso, nós estamos adotando o mandato, cobrando do estado e estamos acompanhando aqui para que o estado rapidamente mude e, já que deixou de cumprir essas medidas nos últimos meses, possa fazer agora e atender essas famílias e a gente possa recuperar o quanto antes esse momento que nós estamos passando. Com certeza. Deputado, eu também agradeço muito em nome também de todos os mineiros, o senhor anda representando muito bem o estado de Minas Gerais e, assim, também, claro, representando toda uma nação, um país. Essa CPI, parabéns pela CPI, dando, dos furafilas, dando um bom exemplo e que a gente aprenda, como o senhor disse em outras palavras, que a gente aprenda com os maus exemplos a dar bons exemplos. Aprenda coisas boas, tirando coisas boas de situações não tão boas. Muito obrigada por essa conversa, esse papo muito informativo sobre a CPI dos furafilas. É importante, principalmente, nesse momento, que a gente receba, que a gente cruze, que a gente repasse informações verdadeiras. As fake news estão aí somente, realmente, para atrapalhar, feito por pessoas de má índole, pessoas que não querem ver o bem num coletivo, que é o que a gente tem que pensar agora. Então, essa toda e qualquer informação que tenha base, que seja verídica, a gente tem a obrigação de repassar para informar o máximo de pessoas possíveis. Então, vocês também, que estão vendo o programa de hoje, repasse as informações. A gente tem aqui em Minas Gerais um famoso ditado que diz que notícia ruim chega rápido, e aí, no caso da fake news, a gente vê que realmente é uma notícia ruim, não é uma notícia ruim, que nem toda notícia que é verdadeira é boa, mas, no caso da fake news, ela chega numa velocidade estonteante. Então, nesse momento, a gente tem que fazer com que as informações como essa, ela chega numa velocidade maior ainda, inibindo essas fake news. Muito obrigado, deputado. Queremos depois saber aí como é que foi o resultado desfecho, né, dessa CPI. Já te convido também para que, em breve, a gente sabe que está tudo muito corrido, né, muito trabalho, mas em breve, nem se for por um vídeo gravado, em nota, o senhor também possa nos falar também sobre essa outra conquista, né, do seu mandato, que é o não desligamento de energia, né, não desligamento por falta de pagamento de energia elétrica, né, da classe menos desfavorecida aqui em Minas Gerais. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a você, a todos que nos acompanham, Drica, sucesso no seu trabalho, vamos juntos. O momento, o momento nos impõe unidade ainda maior, solidariedade e vacina para todos. Grande abraço. Muito obrigada. Um abraço, abraço para toda a equipe, na verdade, do Ulisses, que essa semana a gente ficou em conversação, né, caçando um jeitinho, um lugarzinho, um diazinho para vir falar com a gente e se ajeitou aí e conseguiu estar aqui hoje conversando conosco, viu? Um abraço para toda a equipe do Ulisses e também, meus queridos, lembrar que esse programa vai ficar retido, então você que, né, de repente vai pegar um pedacinho, que viu alguma divulgação em algum lugar, fica retido esse programa para você ver na íntegra, pelo Facebook, no YouTube e no aplicativo da TV Itajubá. Nas redes do deputado Ulisses Gomes também vai estar na página dele, eu não sei se no perfil, mas vale a pena procurar, tá? Então, um abraço para todo mundo, ai, deixa eu lembrar rapidinho, vou fazer um PS, eu sei que o deputado também está com o tempo aí contado, né, mas eu não posso deixar de falar, né, eu relembrei das nossas quando tinha, agora, claro, tem um outro escritório aqui, né, do mandato, mas quando o escritório era na Casa Centenária, né, ali na descida da Igreja Matriz aqui no centro, que delícia, fui muito bem recebida como professora de teatro, como atriz, dava as minhas aulas lá, foi um tempo maravilhoso, sabe, fui muito bem recebida, portas abertas, ali a gente conseguiu ministrar, falar de arte, falar de cultura, conseguir ministrar os meus cursos, conseguir disponibilizar gratuitamente muitas vagas de teatro para quem gosta aqui em Itajubá, conseguimos também atingir também com uma ideia da nossa super maravilhosa que eu adoro, a Celinha, né, a Célia, e nós conseguimos fazer também com que esse teatro chegasse às escolas numa data que foi o aniversário da cidade, a gente conseguiu falar dos nossos patrimônios históricos dentro da Casa Centenário, onde era o escritório do deputado Ulisses Gomes, viu, muito obrigada aqui, agradecendo aqui em rede nacional, obrigada. Eu que agradeço, você faz um trabalho maravilhoso também no teatro, além de estar na TV agora, mas realmente foi um período muito bom e que a gente espera poder voltar, assim que passar por essa pandemia, espaço que a gente organizou no gabinete agora ali na Varginha, na Riqueta do Cardinale, ao lado, perto da UBS da Varginha, também servirá para isso, o objetivo é para isso, tem um amplo espaço lá para a gente promover muitas atividades, tem parceria lá com o cursinho que nós estamos fazendo, com formação em várias áreas da saúde, e poder promover espaço de cultura também é um dos nossos objetivos, poder voltar a fazer isso, estamos parados por causa da pandemia, mas o gabinete está sempre de portas abertas para promover essas ações, como receber todo cidadão e cidadã, a nossa querida Amália Itajubá e toda a região. Obrigado aí. Um abraço. Muito obrigado, forte abraço, conversamos hoje no nosso programa Itajubá Entrevistas com o deputado estadual Ulisses Gomes que falou e nos esclareceu melhor sobre a CPI dos furafilas. Eu deixo um grande abraço para todo mundo, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e um bom início de semana depois. Um abraço para todos e até mais. TV Itajubá Entrevistas Oferecimento Eletel, Rede de Franquia, a sua melhor imagem. Eletel, de novo Legenda por Sônia Ruberti